Olá, lindonas e queridonas do meu coração! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o transtorno de ansiedade, mas antes eu preciso colocar três fatos sobre esse vídeo. O primeiro é que não é um vídeo aula, gente. Segundo, nesse vídeo eu vou trazer para vocês o relato, um pouco do relato da minha experiência com o transtorno. Vou colocar para vocês informações sobre o que é o transtorno. E o terceiro fato importante sobre esse vídeo, meus amores, é que eu vou falar sobre uma coisa, mas eu tenho formação em psicologia, tá? Então isso ajuda muito a conseguir falar com vocês e eu vou conseguir trabalhar com vocês diversos temas importantes associados à psicologia. Bom, vamos lá. Uma coisa natural, um sentimento natural do ser humano é ter ansiedade. A ansiedade ela é natural. Ela é natural até que ela não se torne um problema na sua vida. Ela é natural até que ela não se torne frequente e até quando você consegue controlar ela. Então, por exemplo, é muito comum que a gente fique ansioso em determinadas situações que fogem do nosso cotidiano, seja para as coisas ruins ou seja para as coisas boas. Por exemplo, quando você vai fazer uma prova, você normalmente fica ansioso, você fica na expectativa, você cria uma expectativa futura do que vai acontecer com aquela prova. E junto com isso, você também tem a insegurança, muitas vezes, de que você não está preparado, de que você não estudou o suficiente, ou de que você, enfim, precisa estudar mais. E aí, você começa a gerar uma série de coisas, de pensamentos, em relação àquela situação. Só que a nossa mente sabe daquela situação, mas a gente tem a vivência do dia a dia. Então, você consegue, numa ansiedade natural, pensar na prova em momento que você realmente precisa pensar naquela prova. Então, um outro exemplo, você vai viajar. Quem não fica ansioso quando vai viajar? Tem gente, tipo, não dorme no dia anterior. Isso também é natural. Quando você vai viajar, por exemplo, você cria a expectativa futura de como vai ser a viagem, do passou aquele evento, passou tudo. Você esquece, acabou. Você não vai ter nenhum outro sintoma que não aqueles normais de... Quando você está ansioso, normalmente, às vezes, vamos supor, se você vai fazer uma prova, se você vai apresentar um trabalho, dá aquela dorzinha de barriga, dá aquele piriri. É momentâneo, passa e logo está tudo bem. Porque você vai viajar, você não dorme direito, você não come direito, porque você está naquela pilha, porque você não vê a hora de chegar o momento de você viajar. Então, altera um pouco, aparecem alguns sintomas, você fica mais... O coração mais acelerado, né? Ah, você vai encontrar o crush. Quando a gente vai encontrar o crush, o que acontece? O coração acelera, entendeu? Então, tem as emoções, tem a ansiedade, junta um monte de coisa. Isso é natural. Eu estou dando vários exemplos para vocês do que sempre acontece, acontece com todo mundo e é natural. Agora, quando a gente identifica que a sua ansiedade, ela deixa de ser natural e passa a ser um transtorno, passa a ser um distúrbio, quando ela começa a atrapalhar a sua vida e quando ela começa a te trazer sintomas muito frequentes e não são sintomas bons, né? Por exemplo, a ansiedade, ela é muito associada a estresse. Então, normalmente, uma pessoa que está numa situação de estresse, ela normalmente tem muitas coisas para resolver, muitos problemas, muitas preocupações. De repente, não é nem necessariamente preocupações, mas tarefas. Então, ela começa a criar aquela ansiedade do tipo, meu, eu tenho 50 coisas para fazer no dia, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Como eu vou resolver? Eu vou resolver amanhã, só que eu já estou pensando hoje. Então, quando tudo isso começa a ficar muito exacerbado, você começa a sentir determinados sintomas. Eu, por exemplo, agora eu vou falar um pouco de como tudo aconteceu comigo. Quando eu tive minha primeira crise de ansiedade, que foi em 2013, nessa época eu estava na faculdade, eu tinha que trabalhar o dia todo, eu ia para a faculdade, eu fazia psicologia, e assim, eu tinha três estágios, então eu fazia estágio, tinha aula, trabalhava, e aí tudo aquilo foi acumulando de uma maneira que eu já não conseguia mais dar conta. E aí essa coisa toda foi tomando uma proporção tão grande que eu tive a minha primeira crise de ansiedade. E como que isso começou? Além de sentir palpitação, eu sentia palpitação, né? Comecei com falta de ar, falta de ar, e aí tremores. Começava a tremer, sabe? Eu tremia, tipo, eu ficava trêmula. E aí um dia eu estava em casa, eu comecei a sentir tudo junto. Tremor, palpitação, meu coração acelerou, assim, absurdamente, falta de ar, tipo, não conseguia respirar, e eu estava com extrema tensão muscular. Todos os meus músculos estavam travados. Fui para o hospital, quando eu cheguei no hospital, eu tive uma crise de choro absurda, de não me controlar. Eu chorava e, assim, eu achava que eu ia morrer. Eu achava que com aquela sensação de taquicardia e falta de ar, tudo junto, eu ia morrer. Então, além disso, eu estava muito estressada e eu estava, assim, eu precisava liberar uma carga de emoção, com energia, com tensão, com tudo. Eu precisava liberar tudo aquilo. E aí eu comecei a chorar compulsivamente, gente. Eu chorava, assim, compulsivamente. E, na ocasião, o médico me disse que eu estava tendo uma crise de pânico, né? Só que essa sensação de morte que eu tive só aconteceu naquele dia, naquele momento. A partir daí, ele me indicou, né, passar no psiquiatra e no psicólogo. Aí, depois que eu fui para o psicólogo, conversando, falando da minha história, da minha situação, né, de tudo que eu estava vivendo naquele momento, o psicólogo me diagnosticou com um transtorno de ansiedade generalizada. Mas que eu tinha tido uma crise de pânico. Que aquela crise de pânico, que era a sensação de morte que eu tive, poderia ocorrer outras vezes, como poderia ficar só naquela vez. Mas a questão da ansiedade, pela minha tensão muscular, pelos meus tremores, era já um diagnóstico certo. E aí eu comecei o tratamento. Terapia, fisioterapia por conta do enrijecimento muscular. E fiz também algumas outras coisas aleatórias relacionadas à religião, né, para sentir um pouco mais de paz, mais de tranquilidade, centrar um pouco mais em mim. Então eu comecei um processo que foi melhorando toda aquela situação. Na época que eu tive a crise pela primeira vez, eu comecei a tomar medicação. Tomei medicação por um ano. Inclusive um deles me deu, assim, eu viciei. Eu tive a abstinência de quando eu tive que desmamar, que fala. Eu sofri um pouco nesse processo de desmamar de um dos remédios. Depois eu optei pelos naturais e tô nos naturais até hoje. Mas hoje, gente, eu aprendi a controlar um pouco mais os meus sintomas da crise. Eu não aprendi, talvez, a controlar a minha ansiedade no geral. Só que as crises, elas podem acontecer com frequências diferentes. Depende muito do momento que eu tô vivendo. E quando eu tô nessas crises, o que que acontece comigo? A tensão muscular é muito grande. Eu sinto dores musculares horríveis. Eu tenho falta de ar, tremedeira, taquicardia. São os meus principais sintomas. Outro sintoma que pode acometer quem tem transtorno de ansiedade é a perda do sono. Nesse caso, não acontece comigo. Por mais que eu esteja ansiosa, preocupada, com todos os sintomas da ansiedade, eu consigo dormir. Mas tem gente que não consegue dormir. Não que falta de sono seja exatamente relacionado a transtorno de ansiedade, gente. É bem importante eu colocar que pode ser outro problema. Assim como o taquicardia, ele precisa ser verificado pra ver se não é realmente nenhum problema cardíaco. Então, quando eu tive o episódio de taquicardia, que foi o primeiro mais forte, eu passei por uma bateria de exames cardíacos pra descartar qualquer questão, qualquer desordem cardíaca. Então, é bem importante vocês não saírem associando de forma alguma os sintomas de vocês a um transtorno psicológico. Sem passar por um médico, tá? E tem mais um sintoma que a ansiedade pode causar, mas não aconteceu comigo. Comigo não aconteceu perda de sono. E também bruxismo. O bruxismo é quando você ranja os dentes quando você tá dormindo. A sua atenção é tão grande que ela desencadeia esse chamado bruxismo, que é você ficar rangendo os dentes. Isso eu também nunca tive. Na verdade, você dificilmente vai perceber. Porque você tá dormindo, você normalmente não percebe. Percebe quem tá dormindo perto de você. Se alguma pessoa comentar com você, ah, você fica rangendo os dentes à noite. Então, se você tá com tudo isso que eu já comentei antes, mais isso, pode realmente ser uma característica de um transtorno de ansiedade. Quando você tem o transtorno de ansiedade, normalmente, você deixa o problema te dominar, sabe? Você deixa aquela preocupação, aquela ansiedade te dominar. Isso faz com que você tenha falta de concentração. porque você fica tão focado naquela situação que tá te gerando ansiedade que você perde a capacidade de fugir daquilo, sabe? De você espairecer a sua cabeça e relaxar. Agora, meus amores, como lidar com todos esses sintomas? Bom, quando você tem ansiedade, você precisa tentar se desligar daquilo que tá gerando ansiedade. Agora, pra aliviar os sintomas, você precisa buscar atividades que te relaxem, que faça a sua cabeça, sabe, desviar de todas as suas preocupações, de tudo aquilo que você tá... de expectativa pro futuro. Então, você precisa, por exemplo, fazer exercícios físicos. Por exemplo, eu fiz fisioterapia por conta da minha questão muscular. Mas pode ser que você não desenvolva uma tensão muscular tão forte quanto eu desenvolvi. Mas os exercícios físicos ajudam você a relaxar, ajuda a sua mente a sair um pouco daquilo, daquela situação que você tá vivendo. Na época, eu fiz dança, eu entrei em aulas de dança, de jazz. Mas, Dani, você fazia estágio, fazia um monte de coisa, fazia faculdade, você trabalhava, você não sei o que, tudo. E você ainda foi fazer mais dança? Sim, fui fazer. Por quê? Porque eu precisava daquilo pra minha saúde. Aquilo me relaxava, fiz novas amizades, e aí, naquele momento que eu tava ali na aula de dança, era o momento que eu ficava, sabe, voltado a mim, voltado ao meu corpo. Porque eu nunca fui muito desse negócio de musculação, de academia, então eu optei pela dança. Você pode procurar outras alternativas, como, por exemplo, massagens relaxantes, acupuntura, pilates, meditação, yoga, uma série de coisas que te ajudem a relaxar, a você voltar, sabe, pra si. Tipo, tirar as preocupações externas e voltar pra si, pensar em você, pensar no seu bem-estar, pensar em se acalmar, é tipo isso. E uma outra questão pra aliviar os sintomas, respiração. A respiração funciona. Eu aprendi a respirar nesses momentos, então quando eu percebo que eu tô um pouco mais ansiosa do que eu deveria, que meu coração começou a acelerar um pouco mais do que deveria, que eu comecei a tremer, que eu comecei a suar, eu paro o que eu tô fazendo, cara, me estico e tento respirar. Tento respirar e não pensar em nada. Não pensar em nada. Porém, meus amores, tudo que eu falei aqui pra vocês, eu contei um pouco a minha experiência, o que que eu passo quando eu tô muito ansiosa. Eu tento evitar situações que me deixam ansiosa, eu tento não me preocupar com as coisas, mas é quase impossível. Isso é muito de mim, assim. O negócio vem, aquela preocupação vem. Só que eu aprendi a controlar. Eu aprendi a controlar depois de ter passado por um tratamento. Só que tem coisas que eu não consigo controlar como a tensão muscular. As dores musculares são muito fortes. E eu tive que fazer todos os exames pra verificar essas dores musculares. E elas realmente são provenientes da tensão, do estresse, da ansiedade. Então, tem certos momentos que eu preciso no médico tomar remédio. Porque eu não consigo, as dores são fortes. Então, é uma coisa física que eu não consigo. Quando eu percebo que eu estou ansiosa e que minha respiração tá mudando, tremedeira e tudo mais, é aí que eu começo a fazer essas coisas que eu comentei com vocês pra aliviar os sintomas. Tá bom? Meus amores, então eu espero que eu tenha ajudado vocês, dado informações assim que posso ajudar vocês. Mas, gente, eu não posso diagnosticar ninguém, não posso diagnosticar você. Dani, será que eu tenho transtorno de ansiedade? É importante você procurar o médico, procurar o psiquiatra, você relatar todos os seus sintomas, você relatar o seu momento de vida pra ele dizer se sim ou se não. O transtorno de ansiedade, gente, é uma doença. É uma doença que tá inscrita lá no CID, lá no DSM, tá? Que são as classificações de doenças lá, o manual de doenças. Então, a ansiedade normal é uma coisa, o transtorno de ansiedade é uma doença. Por isso que é tão importante você procurar o seu médico e os tratamentos adequados que eles saberão indicar pra vocês, tá bom? Em relação à terapia, eu vou dizer qual que eu me adaptei melhor. Foi a cognitiva comportamental. Porque com essa terapia psicológica, ela me ensinou a lidar com a situação ali na hora, no momento. E mais relacionada ao meu comportamento. Então, o meu comportamento pra não ficar ansiosa, o meu comportamento de tentar aliviar todos aqueles sintomas, tá? E, Dani, uma coisa, nunca mais... Você vai ter transtorno de ansiedade pra sempre? Não. Não necessariamente. Ela pode sumir de uma hora pra outra. Eu posso aprender a lidar com tudo isso de uma tal maneira que a partir de agora a minha ansiedade vai ser normal. Eu vou conseguir lidar com isso normal. Eu posso realmente não ter mais esse transtorno, tá bom? Então, meus amores, o vídeo de hoje é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês, esclarecido, tá bom? Um super beijo pra vocês. Esperem os próximos vídeos. Vou falar sobre compulsão alimentar, transtorno de pânico, vou falar sobre traição, enfim, uma série de coisas da nossa vida cotidiana. Algumas que envolvem doenças, né? Doenças, transtornos psicológicos e outras coisas cotidianas que aí vem umas diquinhas de psicóloga pra vocês, tá bom? Beijo de novo e até o próximo vídeo.